E vamos ali plantar umas ramas de mandioca, porque já tá passando da hora já de plantar E eu não tava encontrando as mudas, que é as ramas né, tava muito difícil, as que eu tinha aqui A gente tirou a mandioca e eu guardei ali na sombra, mas as bichas apodreceram todas Então eu tive que ir buscar numa chácara, vizinho aqui, vizinho da fazenda do meu sogro né Fui lá buscar essas ramas, mas tinha muito pouco, acho que não vai dar nem pra plantar a minha área aqui toda Mas a gente planta o que der né, aqui não precisa ser exatamente essa área plantada toda A gente vai plantar o que der, tá difícil de encontrar, mas a gente vai lá, vai plantar Vamos lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês tá Pessoal olha só, vocês tão vendo aqui tudo limpinho, capinadinho Mas isso aqui tava um mato doido viu gente Eu nem filmei pra mostrar pra vocês, porque realmente tava um mato muito feio Então eu limpei, tá tudo limpinho e agora nós vamos ali partir pras ramas de mandioca Eu vou picar elas, os pedacinhos e vou tá cavando as covas e vou tá mostrando pra vocês como é que planta Primeiro a gente vai picá-las, eu vou, aqui tá meu facão, tá vendo? Ó, isso aqui gente na mão de um homem é um perigo, sabia? Brincadeira gente, vamos lá picar Picar elas, as ramas, tá vendo? Eu vou tentar aproximar mais a câmara aqui pertinho pra vocês verificar mais de perto, tá? Então pessoal, picar aqui a mandioca pra vocês verem como é que é direitinho Aqui tá as ramas né E dessas ramas aqui eu faço vários pedacinhos viu, pra muda Então vamos lá É isso Viu como é fácil gente? Aí fica isso aqui ó, tá vendo? Cada pedacinho desse aqui é uma cova que você planta, tá? Você abre o buraco e põe dentro e passa uma terrinha por cima De leve, não é pra tampar muito forte não E aí você passou a terrinha por cima, passou o pé por cima e ali acabou Plantar é só esperar, tá? Eu vou contar aqui quantas mudas vai dar E eu vou mostrar pra vocês quantas covas eu vou ter que cavar, tá? Então pessoal, deu uma média aqui mais ou menos de Cem covas né Pra abrir, foi cem Vou ter que abrir cem buracos Cem covinha Isso é mandioca demais gente Se nascer todo Se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Em nome de Jesus Vai nascer tudo perfeitinho Então é muita mandioca aqui Só pra mim, Marrafran Vai dar até pra nós doar Para os nossos irmãos lá da igreja E quem quiser vir buscar Então eu vou começar a abrir as covas aqui agora Pra vocês verem Cavando aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ó, já tem algumas covas pra ali cavada, tá vendo? Vocês estão vendo lá que tem uma terrinha Eu não gosto de plantar ela muito pertinho não, gente Eu gosto de plantar ela Não muito longe, né? Mas na faixa aí dos 50, 60 centímetros de um pro outro Então já tá cavada ali E eu vou continuar cavando mais covas Eu vou contar que eu tenho que cavar umas cem, tá? E logo, logo eu vou estar mostrando aqui tudo pra vocês Olha só pessoal Eu já cavei aqui 40 mudas Perdão, 40 covas E agora eu vou colocar as ramas dentro do buraco, tá? Eu vou tentar aproximar aqui a câmera Pra vocês verem como é que faz O procedimento direitinho Colocar aqui Nesse buraco aqui Vai ficar melhor pra vocês Vê se eu abaixo mais ela aqui Tá vendo, gente? Aqui tá a cova Aí você vem com a rama aqui Colocou dentro Colocou uma terrinha Tá vendo? Só é o suficiente, tá? Agora eu vou levantar a câmera aqui pra vocês Ver se vocês conseguem ver Eu plantando de lá Colocou中 E aí E aí E aí Se inscreva. 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 curta. Compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo. Eu estou precisando de um chapéu novo. Meu chapéu está muito feio. Misericórdia. Mas ele é bom. Eu gosto dele porque ele é grandão. E ele tampa o sol mesmo. Não deixa queimar a pele da gente. Um abraço.